Eu esperava isso de todo mundo, menos de você, Zanella. Eu posso ser preso, mas eu vou arrebentar a cara do Zanella, porque me chamou pra cá com algum interesse. Opa! Cara, eu nem sabia desse jeito. Eu fui muito burro em acreditar na nossa amizade e acabei levando minha namorada pra trabalhar na casa dele. É, já não esteja junto. Que porra é essa? É, já não esteja junto. Que porra é essa? Porra não. Que porra não é certo, Zanella. Também não é certo. Olha o almoço aí. Pelo amor de Deus, mano. Esse medo eu vou levar. Esse não é o certo não, cuzão. Não, é certo pelo certo. Não, é certo pelo certo aí. Faz o teu. Faz o teu. Você falou que não tinha aliança? De boa, era nada. Não era nada. Não era nada. Não era assim, pô. 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 Giovanni, sai. Não. Por que? Eu tô estressado. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Ah, isso encosta. Você é de menor de idade. Eu não posso. Tá, daqui seis dias eu não sou. E aí? Vai dar a mesma coisa. Ah, é. Daqui seis dias você tem desordem. Tá, e eu prometo que eu não processo. A gente resolveu. Então daqui seis dias vamos resolver. Então a gente resolveu agora, pô. Não resolveu agora. Não, gente. Sem liga. Eu só tava conversando com ele. Mano, é tudo planejado desse moleque. Ó, ele queria que eu trabalhasse aqui pra chegar perto de você. Agora ele quer que eu bato nele, porque ele falta seis dias pra ele fazer a maioridade pra eu ser preso. Viado, não acerto um grupo, mano. Você sabia dessa porra? Não. Amor, mas não tem nada a ver. Você tá achando coisa que não existe. A gente tava conversando. Como assim? Coisa que não existe. Como coisa que não existe? Careca, entende uma coisa. Não, careca é o caralho. Pra você é Felipe. Ah, careca. Tu vai falar que não é careca agora também. Fala. Fala o quê? Eu tô falando. A gente tava conversando. Conversando. Uma conversa é muito boa. Eu ouvi, caralho. Vocês estavam falando de... Ah, eu era imaturo. É, a gente aí vai ter demais. Ah, legal. Parabéns. Entendeu? E eu falei, pô. Eu já te falei. Quem quer trair, trair onde quiser. Você quer ficar aqui com ele? Tá, peraí. Me dá sua mão. Eu trai quem? Quem que eu trai? A gente é amigo. Cadê? Cara, ninguém precisa trair onde quiser. Ah, tá em relacionamento. Não, gente. Problema. A gente não fez nada. Não, não. Eu não queria o que seja. Aham. Eu só falei, pô, mano. O moreno. Ela tá morena? Eu ficava com ela. Quando ela era noira. Sim. Pô, mano. Ela tá absurda de morena. Legal. Legal. Entendeu? Tipo, mano. Aí eu falei. Faz o seguinte, ó. Se você sente saudade, problema seu. Mas eu falei que sente saudade de amizade. É, saudade de amizade, pô. Tu nunca teve essas amizades, não? Então, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar minha ex-namorada, que eu também tô morrendo. Eu tenho saudade dela. Não vai, não. Não vai, não. Carequinha. Relaxa, viado. Você não é o primeiro que é trocado pelas asacrias. Dá um abraço, vai. Que trocado? Ai, qual foi? Vai, faz o seguinte. Vai pro inferno, você... Oh! Tá morrendo aí, cara. Tá, se for aí, cara. Que coisa é disso? Careca. Tava conversando com ele. Eu também peguei um. Ai, cara, eu também. Por que que você tá jogando assim, amor? Pra que que você pegou chiclete, Danilo? Amor. Vai, pra quê? Não precisa. Júlio, tá bem boa. Só... Fica tranquilo. Isso acontecendo, só me vê o que todo mundo falou. Interesseira... Ah! Eu tenho dinheiro pra ter... Safada. Safada. Então, safada? Safada. Ah, aí, safada é você. Não tem interesse em os outros. Safada é você. Agora é você, né, amor? Porque o que que eu vou pegar de mulher agora não tá... Que isso? Por quê? Tá louco? Cara, dependente. Eu peguei ele por acaso? Eu tava conversando com ele no vídeo. Cara, o que que você tá fazendo que você tá aí cheirando, passando a mão na minha roda e tá tão triste? Eu tô passando pretinho no pneu, irmão. Mas olha, eu tô muito triste. Porque olha aqui pra mim. Eu só uso roupa falsa. Ô, Timão, você quer ter um carro desse? Você quer mudar de vida? Claro, irmão. Você acha que o cara fica passando pretinho no pneu? Como que eu faço? Cara, eu posso te ensinar um jeito pra você ganhar um dinheiro. Eu quero. Como assim? Ô, Timão, você já ouviu falar da John Bat? Olha, eu... Eu já ouvi falar, tipo, mas eu... Eu nunca entrei. Cara, então eu vou fazer o seguinte. Você quer ter um carro desse? Você quer, assim, atingir patamares magníficos na sua vida? Eu vou te explicar como joga John Bat. Eu vou jogar tanto no Double quanto no Crash, que são meus jogos favoritos. E eu tenho certeza que você, vendo como joga e vendo eu ganhar, você vai querer jogar. Então vai, tá? Bora, bora pro computador. Eu quero ver como que eu ganhei esse negócio. Bora! Bom, já tô aqui pra não pensar, mano. Só que eu poderia estar jogando pro meu celular. Porque tem John Bat tanto no celular quanto no computador. Então você pode jogar aonde você quiser, a hora que você quiser, tá ligado? Bom, e agora eu tô aqui no Double, que é um dos meus jogos favoritos. Que eu falei que eu ia jogar. E eu vou apostar aqui, ó. Quem é então no preto, e se Deus quiser, vai tá bom, cara. Quem é então no preto, lembrando, joga com responsabilidade. Porque assim que eu posso ganhar agora, eu também posso perder. E preto! Deu bom demais, minha tropa. Obrigado, senhor. Caraca, ó. Joga com responsabilidade aqui. O dinheiro que não te faça falta, literalmente, rapaz. Porque se tu não ganhei, eu poderia ter perdido. Mas, ó, lembrando que aqui tem um suporte 24 horas. Então, cara, na Jovex, qualquer problema que der, você vai estar falando pra alguém 24 horas. Seu dia vai ter um suporte já tem dele, tá bom? E agora eu vou entrar aqui no Crash com um milão. E vai dar bom, se Deus quiser. Vamos lá, porque é muito dinheiro, cara. Mas eu vou sair no 2x, porque, ó, responsabilidade. Deu 2x, eu saio. Fuja. Só pra eu dobrar meu dinheiro, eu posso deixar subir quanto quiser. Mas ele pode caixar a qualquer momento. Então, vamos fazer a boa e garantir. Pronto. Excelente, ó. Botei mil, saí com dois mil. Fim de semana garantido. E pra você depositar é muito fácil. O depósito mínimo é 20 reais, tá, rapaziada? Então, 20 é o depósito mínimo. E se você clicar nesse link aqui embaixo, que tá na descrição, simplesmente sabe o que acontece, minha tropa? Você ganha até mil reais em bônus. E ainda por cima, 40 rodadas grátis pra jogar nos jogos originais da John Beck. Pra depositar é muito fácil. Só vir aqui nesse bonequinho, tem a aba Depositar e tem a aba Sacar. Daí você faz o depósito no Pix, usa o cupomzinho TASPO e ganha tudo que eu falei. Olha que delícia. Pixzinho, depositou, caiu. Sacou? Caiu também. E as retiradas são muito rápidas, tá, rapaziada? Mas, enfim, vamos voltar pro vídeo. Lembrando que isso aqui é pra maior de 18 anos. Se você não tem 18 anos, isso aqui não é pra você. Bora pro vídeo. Você me pega com a minha ex, conversando na cama. Eu bato e você bato. Careca, entende uma coisa. Legal. Entende uma coisa. Você acha que eu fiquei com ela? Cara, irmão, traição não é beijo. Não, não. Traição não é ficar. Trair já é o momento que você corta a confiança da pessoa. Eu conversei com ela antes de entrar aqui. Não dá moral. Independente do que aconteça. Mas eu não dei moral pra ele, ele tava conversando com coisa de passada. Que dependente. Eu vou sentar como é ele. Vi, olhou e sorriu. Olhou e sorriu? Palma de sorriu. Ah, tão bem, caralho. Amor, mas é porque ele é seu chefe. Ele chamou ele pra mim. É, respeita a maioridade. Então legal, então o João Caetano, que era o meu chefe, se quiser te pegar, que delícia. Nossa, que legal. Você também parece doido. Eu acho que já deu a hora, né, velho? É. Acho que já deu a hora. Pra comprovar que era tudo uma brincadeira, eu tava gravando. Dá um abraço. E aí, ó. Amor. Que delícia. É troca. Não, tudo bem, tudo bem. Boca fedida. E dependente. Boca fedida. E dependente. Existe certas brincadeiras. Se eu brincasse com minha ex, você não ia gostar. Não. Então pronto. Então ir. Então pronto. A gente não chegou a namorar. Foi apenas uma coisa que aconteceu. Foi uma brincadeira que eu tive. Foi. Ó, tudo com o pai dele. Da minha ideia. Sério, da minha cachola essa ideia. Eu queria brincar com a sua cara. Tá bom? Porque você tava em um clima muito de paz e muito folgado aqui em casa. Mas eu falei, mano, o cara tá muito fudado. Vou ter que dar um aneiro. Então tudo bem. Mas independente. Não gostei. Só pra deixar claro. Não gostei. Mas será que ele te demitia? Não queria que você fosse demitido. É. Entendeu? Ela ia fazer a boa pra tudo. Você mesmo falou assim. Ó, me ajuda. Eu ajudei? Vai que eu falo não. E o Rua, ele me pediu desculpa brincando também? Então. Aham. Literalmente foi. Ah, então continua brigado com ele. Ah, eu não sei. Será que foi? Ó, e tá. Eu acho que não ia se parar. Cara, quem é? Você ia esquecer isso aqui, né? A minha também tá aqui. É, né? É. Brincalhão. É um pior que o outro, né, Zé? Ah, velho. Mas foi legal, vai. Foi legal. Ó. Puxa. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Se alguma coisa acontecesse, ó. Ó quem ia salvar o pai, ó. Vai, meu Deus. Faz um look, faz um look. O gibinha? Você também não tem limite, né? Nossa. Pura burro aqui. É. Pura broia. Gente, mas não. Pura broia. Aqui eu fui na academia, rapaz. Independente, não gostei, tá? As meia. Vem aqui, ó. Ó, ó. Ah, mas você é metade gordura. Ah, mas assim, ó. Vem cá, vocês trouxeram. Por que o Zanella tá ficando pra eu fazer a mesma coisa com ele e com a Stephanie? Boa pergunta. Boa pergunta, ninguém. Se esse vídeo bater 20 mil likes, eu vou pra Cascavel fazer filmes com a Maria Emanuel. Nossa, você tá louca. Namora, ô. Ué, mas pra vídeo, trollagem, tô ficando de boa. Pássaro, 20 mil likes, eu vou lá onde quer Cascavel. Enfim. É. É. Tá de boa, tá? Tá de boa? Tá. Fechou. Valeu? Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Foi incrível essa trollagem. Gostou? Deu conteúdo. Asmei. Stephanie, vem cá. Ai, meu Deus. Desce. Eu tô ficando louca. Desce. Tô descendo. Que eu vou conversar com você. Amor. Que isso? Eu tô ficando maluca nessa casa. Você me trouxe aqui pra endoidar, né? Ó, eu já vou falar. Eu não gostei do que você fez. Não fui eu que fiz. Vou usar nela. Tá, independente. Só vou te avisar uma coisa. Ela vai fazer tudo que você fez comigo pra vingar dele e vai ser lá em Cascael. Oi? Exatamente. Você vai ficar aqui em Londrina e vai pra Cascael. Não. De jeito nenhum. Por quê? De jeito nenhum. Por quê? Porque não. Então, se alguma pessoa digitar GG nos comentários, eu vou. Não vai não. Porque ele mesmo já falou que ele tá solteiro e ele tá pegando cada um e ele pega outra. Então, assim, se você for junto com ele, você vai fazer merda. Ué? E qual foi da de menos? Meu filho, você não vai. E qual foi da de menos? Qual foi da de menos que você não vai. Se você for, eu vou junto. Ou eu vou jogar um jeitinho no porta-malas. Bom saber, viu, dona Stéfano? Uhum. Tudo tem volta, tá? Ai, amor. Só pra deixar tá. Isso aqui que você fez vai ter volta. Não fui eu que fiz. Foi ele. Eu não tenho culpa. Eu tava com medo de falar não e você ser demitido. E vocês aí de casa que devem estar digitando mu nos comentários? Ai, aí tão digitando mu, né? Você vai ver que um dia eu vou aparecer na vida de vocês e eu vou ficar com a tiazinha de vocês, tá? Vai ficar com quem? Você não presta mesmo. Ué? Não, você não presta mesmo. Então você tá aí. Então você sabia de tudo. Irmão, eu vi. Eu já sabia das paradas já, tá ligado? Meu Deus. Eu vou te ferrar, seu irmão. Eu ouvi você falando que vai ficar com o seu quinto. Eu vou pra Cascavel conhecer a Maria Emanuele. Vai, o Cascavel? Tá louco? Ué, só conhecer e fazer uma trollagem de volta com a Zanella. Ah, já vou fazer. Tchau. Tá? Isso. Tchau. Viu como é legal, né? Ha, ha, ha. Deixa o like e se inscreve no canal, rapaziada, porque vai ter volta. Viu como é legal, rapaziada, porque vai ter volta.